E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze partiu aqui fazer ó aquele girinho cabuloso novamente gente Estou aqui pra fazer mais um flip gente e o flip de hoje vai ser aqui ó full ozera gente Ali na descrição fala ó full customizado ozera vamos ver se todo mundo respeitou aqui as regras do jogo e pelo visto meu filho todo mundo respeitou mesmo Nice beleza e galera olha a contagem 3,2,1 e pisa filhão seguinte galera hoje eu tô aqui pra fazer 1080 graus no flip meu filho Vai ser 1080 só no flipinho então gente essa corrida vai ser vocês já sabem como um absurdo meu filho um absurdo meu Deus parece aquela cobra né gente Eu ia falar snake mas não é o famoso cobrão um granola meu Deus galera vamos que vamos é 1080 graus eu tava pesquisando corridas de flip E achei hoje o flip que é 1080 vamos ver como que é gente esse flipinho show leque isso Eita Madre minha samba não ali meu Deus eu dei aquela sambadinha assim ó só de quebra a gente conseguir passar Meu Deus um like pela minha sambada hein gente meu Deus vai ser o flip Um dois três e Que viagem é essa mano não vai cair certinho não Que isso galera Mano olha lá em cima galera ó Só dando aquele flipinho de quebra papito Mano eu nunca girei tanto assim com ozera na minha vida Que sensacional olha só o jump lá de cima galera a gente sobe É... pelo espiral Esse espiral aqui parece uma cobrana gigante E depois a gente dá o flip 1080 Velho não dá nem pra contar De tanto giro que Que a gente faz ali Mas se o criador colocou no título 1080 É porque é 1080 mesmo saca Eu me lembro que uma vez eu tinha feito Era 900 graus Alguma coisa do tipo 900 1000 e não sei o que lá filhão Mas esse flip aqui gente É o flip da ousadia É muito ousado gente A gente chega tipo Separando os moleques habilidosos dos Dos profissionais não é mesmo? Aqui tem que ter mais habilidade xunzão Só... Ih será que eu já tô na volta dois gente? Ae... Adeus! Vamos então galera pra nossa segunda volta Espero que vocês gostem bastante Então quem é malandrão Quem gosta de flip Arregaça aqui embaixo o like Pra fortalecer desde o começo Beleza gang? Olha que louco É a corrida então a gente... Só tem isso Só esse flip só que já valeu a pena Já valeu a pena Já fazia tempo que não tava mais fazendo corridas Com super de flip Então se vocês tiverem alguma corrida de flip Pra fazer com super Me manda no twitter Beleza? Conto com vocês gang Vamos dar aquela cuidadinha Perigosa aqui Pra não dar aquela rodada meu filho Antes eu sumbei Eu dei aquela derrapadinha good Oba! 1, 2, 3 e... Bateu aqui de lado E esse é um flipinho bom Esse é um flipinho good 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu sabia que alguma trap Ia acontecer comigo Sabe por que gente? Se não for pra cair na trap Eu nem jogo filhão Hum granola Mano que merda gente Olha só a cilada que aconteceu comigo Shit! Todo mundo vai passar de forte no flip Com certeza O flip é muito fácil Só que o problema é que eu caí Velho eu caí bem Bem tipo do lado Eu acabei me ferrando Adeus! Galera pra ser o salto perfeito Imagina o tanto que o criador teve que calcular Ó! Ah moleque! Adeus otários! Nunca mais eu ver vocês jumps! Ó mais um maluco que deu aquela Pequena deslizada assim ó Mas eu já consegui me sair bem Porque eu sou um moleque bom Sou um moleque good tiozão Só vamos então galera Tem mais uma volta Aqui pra gente acertar Vamos tentar acertar de first Pelo menos a primeira volta foi Zica do rolê tiozão 1080 no flip É só o flipão aqui hoje gente Que flip sinistro gente Oba! Ah eu fazia muito gente Corrida de panto O flip famoso flip de panto Só que isso era Um tombinho que a gente fazia com o panto Galera eu dava uma giradinha com ele E já encaixava na plataforma Não é igual hoje que Esse episódio de hoje que a gente faz 1200 giros 1800 giros né E a gente cai certinho Cê é logo tiozão 1800 giros gente Oba! Vamos decolar galera Vamos aqui explodir Na velocidade Pra tentar ganhar pelo menos Umas duas colocações Será que eu consigo ganhar gente Ainda umas duas posições Bem facinhos Leques Ó Deu aquela cordadinha pra cá Aqui tinha que ter algum outro jump Galera O que falta Nessa corrida É um jump É um jump em cima Dessa cascavel Aqui ó Alguma coisa Tipo mega rambo Pra gente passar por cima Saca? Aí sim ia ficar Um absurdo Meu Decoala papai Decoala Uuuuh Uou Ó aqui começa a embalar Gente ó Aqui começa a pegar aquela Embalada sinistra Lé aqui Ó vou dar aquela batidinha Assim ó Só na boquinha de veludo Quer ver gente? Ó Hum granola Cê é louco tiozão Gira filhão Gira leque Tá aí certinho No O que que eu falei pra vocês gente? Dá uma espiadinha aqui embaixo ó Só de quebra ali nas posições gente O que que eu falei pra vocês? Será que eu consegui pegar umas duas posições ainda? Eu falo e eu faço filhão Se não for pra chegar em corte A gente nem joga catorro belga Vamos que vamos então gente Consegui Ganhar duas colocações Por ter passado de De prima ali naquela partezinha De first Leque De first É o que falta É só um jump por cima galera Mais na boa Essa corrida aqui sim Está um absurdo 1080 graus no flip Você sabe que Eu sou louco por flip Sabe que pô As corridas que eu mais curto Hoje em dia gente São flips Fazer só aquele girinho Cabuloso Tiozão Passa o bracã Ó tem Mais um checkpoint Só a gente já lhe enxergado Ó Oba Daquela sambadinha assim ó Só de leve É nóis galera Tão junto Espero que vocês tenham gostado Dessa corridinha Que foi simplesmente ó Fica neguinho Olha só como que o pessoal Está indo Todo mundo de Osiris Olha isso gente Full 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 Osiris Vamos ver se esse maluco Se sai bem gente É o Joana Joana Ernesto Alguma coisa assim O nome do maluco Ó Vamos ver se ele vai fazer Aquele flipinho assim ó Estrelar de dedos Flipou Um Dois Três Quatro Olha isso daqui velho Parece a Daiane dos Santos A gente vai ó Só fazendo aquele Aquela acrobacia Quase uma bailarina velho Sambando no ar Gostei demais gente Um salve pra todo mundo Que jogou comigo Sintam-se aí Todos abraçados Então quem gostou do vídeo Eu já quero ó Que estrela aqui embaixo Aquele joinha Só de quebra Beleza galera Então explode aqui embaixo O like Que é nóis É meu favorito E vídeo E não se esqueçam De se inscrever aqui embaixo No canal No área geral Clicar aqui embaixo No botãozinho vermelho Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo? Um abração do Do Mano Lipão Até a próxima E fui!